Malta, sejam muito bem-vindos aqui ao SMPro. Hoje estou aqui num sítio um bocadinho diferente que faz muito eco, muito eco. Faz muito eco, malta, faz muito eco mesmo. Eu aqui se calhar ainda noto mais que vocês, ou se calhar não. Mas eu estou numa cozinha, uma cozinha que não tem mobília ainda, não tem comidas, não tem tecidos, só tem paredes e azulejos, malta. E o azulejo é das coisas que faz mais eco que existe. Portanto, o som deste vídeo não vai ficar bom, malta. Não vai ficar nada de especial. Malta, já saiu novidades da atualização, já saiu informações oficiais de membros da Game Basics sobre as posições, malta, sobre as posições de fez a direita, fez a esquerda, meio a direita, meio a esquerda. Já saiu uma posição oficial, malta, eu já vos vou dizer o que é que foi escrito. Hoje vamos ter aqui um jogo muito complicado também aqui no nosso mal de carreira. Eu hoje estive aqui de volta em obras, malta, que esta casa onde eu estou agora vai ser a minha futura casa, porque eu estou numa fase transitória da minha vida e vai ser a minha futura casa. E ando... Praticamente depois do trabalho vim aqui para fazer obras e arremações e vieram cá os homens da Vodafone e sei lá, Vodafone, coisas assim do género. Mas eu ainda não estou cá a viver, malta. Ainda não estou aqui a viver. Hoje estou aqui a fazer o vídeo porque estive cá a trabalhar e vou ficar até aqui mais tarde. E é isso. E por culpa disso, por culpa disso e por distração também a minha, como é óbvio, os jogos das 6 horas da tarde eu não consegui fazer as táticas, malta. Não consegui mesmo. Mas este do modo carreira fiz, porque este jogo do modo carreira é às 8. O das táticas é às 6, hora de Portugal. No Brasil é menos 3 ou menos 4, salvo erro. Malta, e vamos ter aqui um jogo muito difícil contra o Mr. Bruxão, malta. E o Mr. Bruxão está a fazer uma época muito boa, muito boa mesmo. É um treinador que eu não conhecia. Ele tem um excelente plantel. Fez uma boa construção de plantel. Eu salvo erro. Ele está aqui há pouco tempo na Liga. Eu acho que ele substituí o Bruno. O Bruno, que era um treinador que aqui estava. Não tenho a certeza, malta. Não tenho a certeza. Mas sei que o Mr. Bruxão está com uma excelente equipa. E está à minha frente na classificação. Não sei se já tinha dito isso. Ele está à minha frente. O jogo é fora. Malta, ele é super favorito. O estádio dele deve estar a nível 1, 2 ou 3. Eu não sei. E eu decidi ir numa tática de contra-ataque. Decidi ir num 5, 3, 2. Pareceu-me ser a melhor opção, malta. Precisamente porque eu queria descansar os meus médios. Porque eu tinha os meus médios e as minhas defesas cansados. Muito cansados. E eu assim descanso os meus médios e canso as minhas defesas. Que é para no jogo da manhã. Eu descansar os meus defesas e cansar os meus médios. Que entretanto já vão estar descansados. Portanto, teve que fazer esta gestão do plantel. Porque o meu plantel não é suficientemente grande para estar com uma grande rotatividade. Então, hoje foi o jogo para eu descansar os médios. Malta, vamos lá ver como é que corre. Vamos lá ver como é que corre. Eu, a seguir ao jogo, vou-vos mostrar então o que um membro da Game Basics disse em relação a isto das posições dos jogadores. Das posições dos jogadores. Que há muitos treinadores ainda que não têm essa atualização. Vamos lá, malta. Bora lá. Não estou com muitas esperanças hoje, malta. Não estou mesmo. Estou a ser sincero. Gol! Bora, bora, bora. É pá, fogo. Ai, caraças, pão. Penalti, feito penalti. Fónix. Fogo, malta, fogo. Isto que é o mesmo mal. Aí, jogámos melhor. Possa, malta, merecíamos ter ganho isto. Morcíamos ter ganho, malta. Fó, que ganda... Que ganda gala, malta. Que ganda gala. Vamos aqui à classificação. O Tor perdeu. Ainda tenho que ver este jogo. Pateia com o Mr. Bruxão. Fó. Se eu tenho ganho, estava já em 9º lugar. Estou aqui com o Mr. Bruxão. Este empate não veio nada a calhar, malta. Nada, nada. Ainda por cima, houve muitos tempos aqui a perderem pontos. Era uma boa oportunidade para mim. Temos o Tiago Rafael a isolar-se, malta. A isolar-se na frente. Vamos ver. 11-0. Houve aqui qualquer matrafilhice qualquer. Não quer dizer que seja dele. Pode ser mesmo o treinador de batalhinha que estragou aqui alguma coisa. Não sei o treinador é que estava aqui. Não percebo este 11-0. Não consigo entender. Não consigo entender. O Tiago a ganhar ao Tor, malta. Foi aqui um jogo. De certeza que houve estágios. Não sei. De certeza? Quer dizer, eu não tenho a certeza. Mas quase certeza que cada um dos dois usa o estágio. Tenho quase certeza disso. O Tiago a jogar em 5-3-2. O Tor em 4-4-2. Olha, parecia o meu jogo, malta. Eu também joguei melhor. 9-16 e perdi. Eu empatei um fogo. Foi uma porcaria de um penalti. Me lixou. Onde é que está aqui o... Onde é que está... Então, será que ele teve o jogo de descanso? Estava a ver se encontrava o Míster Pudini. Se calhar ele teve o jogo de descanso. Não é capaz de ter tido. Para estarem todos com 19 jogos. Amanhã acaba a primeira volta. Esta equipa vai descansar. Já temos aqui dois computadores, malta. Quem quiser entrar, pode entrar. Faça pedido. Eu ainda há bocado aceitei carradas de pedidos. Vamos ver se ainda tenho mais algum. Quem quiser, estão aqui já mais dois. Quem quiser, pode entrar nas equipas, malta. Sabendo que vai ser uma tarefa muito difícil. A equipa está em últimos pontos. Os ponteiros provavelmente são maus. E não vai ser fácil. Malta, aquilo que eu estava a dizer era isto das posições, malta. Agora os jogadores, vocês já repararam. Eu também já disse aqui no canal. Os jogadores têm posições. Isto é extremo direito, ponta de lança, médio ofensivo centro. Médio centro. Médio ofensivo centro. Médio direito. Defesa direito, defesa esquerda. Por aí fora. Há posições, malta. Finalmente temos aqui uma posição. Houve um treinador que postou uma pergunta aqui no suporte. E dizia, todos os meus amigos têm os jogadores. Basicamente disse que os meus amigos têm já as posições e eu não tenho. Se vocês virem aqui, não têm as posições de jogadores. E aqui o Special One. Malta, o Special One é um treinador que já dá muitos anos. Mas ele não só é treinador, é funcionário mesmo da Game Basics. É uma peça vital também na nossa comunidade portuguesa e internacional. É português, malta. E tem uma história, eu diria, inigualável, malta. Tentei encontrar pessoas com 4474 jogos, malta. Eu não sei se encontrei. O Albino Costa. Um abraço para ele. Ele tem trabalhado muito no OSM ao longo dos anos, malta. E ele respondeu aqui a uma questão deste jogador. Portanto, isto já é considerado uma informação oficial do OSM. Porque ele é administrador. E ele diz, basicamente, eu vou... Eu meti isto no Google Tractor também para ser mais fácil também para vocês. E disse, estamos a fazer um teste com as posições específicas do jogador. Este recurso está no topo da lista de recursos mais solicitados. Ou seja, isto foi muito pedido pelos treinadores do OSM ao longo dos tempos. Portanto, o OSM trabalhou muito para implementar esta atualização. Agora, queremos testar os nossos treinadores para ver se eles gostam ou não. Nós garantimos que as posições específicas dos jogadores não terão qualquer impacto nos resultados durante este teste. Ou seja, neste momento, as posições não têm influência nenhuma, malta. É só para vocês verem. Só para vocês verem a chegada desta atualização. Portanto, quem tem, não é afetado por isso. E quem não tem, não é prejudicado por isso. Não tem influência nenhuma nos resultados e no jogo em si. Ele diz, como acontece com muitos recursos, primeiro, damos a uma pequena parte dos nossos treinadores. Ou seja, eles deram esta atualização a uma pequena parte dos treinadores. Isto é feito aleatoriamente. Quando o feedback for positivo, quase sempre implementamos um recurso. Quase sempre implementamos a atualização. Portanto, o mais certo é esta atualização vir realmente a acontecer de forma definitiva e para todos os treinadores. Se você deseja ser um dos primeiros a ter este tipo de atualizações, certifique-se de participar do nosso programa Beta Testers no Google Play Store. Isto o que é que ele quer dizer com isto? Isto aqui, traduzido, não se percebe bem. Mas, basicamente, o que é, é... Vocês, se forem à Play Store e inscreverem para o OSM, clicam na aplicação do OSM, fazem um bocadinho de scroll para baixo, passam mais ou menos a zona dos comentários ao jogo e têm lá uma opção que diz inscrever-se como Beta Tester na Play Store. E se vocês fizerem isso, vocês, quando houver este tipo de atualizações, vão ter isso, em princípio, vão ter isso no vosso telemóvel. Dito isto, lamento informar, mas você não foi um dos treinadores selecionados para testar este recurso. Isto é o Special One a responder a esta dúvida. Ok, malta? Desclarecido. Portanto, neste momento, isso não influencia nada, malta. O que é que eu fui fazer? Está tudo bem? Acho que sim. Malta, vamos então fazer aqui dois amigáveis das nossas táticas, malta. Eu escolhi hoje duas táticas iguais, malta. É uma tática que anda um pouco na moda, embora não seja uma tática muito fiável. E hoje trouxe aqui os nossos treinadores aqui do OSM Pro, é que nos trouxeram também duas versões desta tática bastante diferentes. Então, vamos lá, malta. São duas táticas de contra-ataque e eu hoje usei um 5-3-2. No caso destes treinadores, vão-me dar um 5-2-3. Portanto, em vez de ser 5-3-2, é 5-2-3. É as táticas que eu hoje vou usar, malta. Então, esta primeira tática é a tática do Carls Fans PT. Um abraço aí para o Carls Fans PT. Aliás, não é Carls, é Cars de Carros, em inglês. Cars Fans PT. Eu aqui com este eco, vocês ainda percebem pior, provavelmente. Malta, vou fazer já aqui a equipazinha, sem muito critério. Como vocês sabem, eu não tenho... Não tenho os 3 avançados, portanto, eu vou usar 2 mais aquele médio. Tenho este médio muito cansado, o meu bebo, ele vai ter que descansar no próximo jogo. Ainda vou pensar como é que vou fazer isso. A defesa já está cansada, malta. Foi aquilo que eu disse há bocado. Estou muito cansado das minhas defesas. Eu até vou ponderar amanhã ir numa tática com 3 defesas apenas. Tenho que pensar bem no que é que é que é de fazer. Ok, malta. Isto vão ser as duas táticas que eu vou testar. Vão ser em 5-2-3. O Carls Fans vai-nos dar uma tática de contra-ataque. que já está. Os médios apoiam a defesa. Nada de fora de jogo e marcação à zona. Fora de jogo zona. Está certo. Aqui vou deixar agressivo. Ok, tudo normal. Médios apoiam defesas. E aqui os pontinhos vão ser... 53. 53. 32. 68. Ok? Malta, uma tática ambiciosa. Porque ao mesmo tempo tem 3 avançados, mas ao mesmo tempo é defensiva. E tem um bloco de 7 defesas e 3 avançados. Parece que há aqui uma grande separação. Temos 3 avançados apenas a atacar e temos os 2 médios a apagar os 5 defesas. Vamos aqui ver aqui nos amigais como é que isto corre. Olha, vou escolher primeiro. Pode ser que o Manu... 3-0, muito bom resultado. Boas estatísticas, excelentes estatísticas. Os meus jogadores melhoraram, mas agora eles melhoram muito pouco porque já estão muito evoluídos. Vamos aqui com o Alex. Alex Gomes 23. Está com o Barça B. Barcelona B. 0-0, malta. 0-0, estatisticamente não foi bom. Foi um jogo equilibrado, bastante equilibrado. Duas táticas parecidas. Se calhar se eu tivesse um avançado diferente seria também diferente. Em vez de ter um médio avançado, malta. Isto foi a primeira tática, malta. A segunda tática... A primeira tática foi do Carlos... do Carlos Fans PT. A segunda tática vai ser do Tigas 5. Um abraço hipótigas que nos dá também um 5-2-3-A que já está feito, malta. E aqui a tática vai ser atacar. Os avançados atacam. Aqui ajuda a defesa e ficar atrás. Portanto, é igualzinho, malta. Completamente igual. Zona... Não. Portanto, são duas táticas muito parecidas de dois treinadores completamente diferentes. Aqui não. Aqui os pontinhos é que vão ser diferentes, malta. Aqui vai ser 25. Portanto, já se assemelha mais a uma tática de contra-ataque. Este tipo de... De posicionamento dos pontos. Ok? Aqui já está mais no... Aqui esta tática está completamente o meta do que é o contra-ataque, malta. Ok? A tática em L. Ou seja, as duas primeiras barras baixinhas e a terceira mais alta. Os médios a apoiar a defesa, o ataque a atacar. Ok? Isto é totalmente o meta do que é o contra-ataque. Vamos experimentar para ver como é que resulta. Vou defrontar também aqui o líder a seguir. Vou primeiro fazer um amigável contra... Pode ser o Balta 2010, que é um treinador que chegou. Bem, deve ter chegado. Já dá para aí 5 minutos. Se calhar fiz mal em fazer amigável contra ele. Porque ainda não tenho a tática feita de certeza, malta. Sim, foi um massacre autêntico. Vamos experimentar também aqui contra o Tiago que este vai ser o derradeiro teste que o Tiago está em primeiros lá. 0-0, malta. 7 remates a 7 foi muito bom. Statisticamente foi muito bom. Foi muito bom, malta. Vamos passar aqui às outras contas. Malta, uma coisa importante. Eu tenho aqui alguns grupos para divulgar, malta. Quem estiver à procura de grupo, eu vou tentar amanhã divulgar esses grupos para vocês escolherem alguns grupos que possam querer entrar. Entretanto, vejam os comentários. Quem oferece grupos ou quem está a pedir ou à procura de grupos, escreva nos comentários. Ajudem-se mutuamente, malta. Ajudem-se mutuamente e façam aqui do canal uma comunidade para os nossos jogadores. Uma comunidade que está perto de todos os jogadores do OSM, da nossa comunidade. Por isso, escrevam nos comentários quem procura e quem está a procurar grupo. Quem procura membros e quem está a procurar grupo. Eu amanhã vou ver se mostrei um ou dois grupos que recrutam treinadores, malta. Está bem? Ia ver aqui o Portugal em B, que já há dois dias que não venho aqui. Malta, estamos aqui nas nossas batalhas. Estamos a subir em flecha, malta. Em flecha. 4 vitórias e 1 derrota. Foi muito bom hoje o dia. 4 vitórias e 1 derrota também na outra batalha, malta. Portanto, estamos uma na segunda jornada e outra na sétima jornada, malta. Vejam bem, esta estamos a ganhar bem, embora pudesse ser melhor. Eu já vou ver as classificações. E aqui estamos a ganhar bem. Estamos a ganhar bem 70-31, embora tenhamos uma jornada ou outra menos boa. Mas, no geral, estamos muito bem, malta. Vamos aqui à classificação ver como é que isto está. Ok, já 3 treinadores deles já desistiram, malta. O que faz a batalha ser especialmente mais fácil. O joizinho está a ter um mau desempenho. É inegável. Ele está a ter um mau desempenho. Todos os outros estão a ter um desempenho relativamente positivo, malta. Positivo. Os nossos reforços têm, de modo geral, estado a portar bem. E eu estou contente com eles, com escolhas que fiz. Embora, de certeza absoluta, que há muitos treinadores que ainda não foram escolhidos e que têm talento para ser igual ou melhor do que os treinadores que foram escolhidos. Eu já disse isto várias vezes, malta. Por isso é que é importante olharem para as ligas de recrutamento, malta. Vão ao meu perfil, vejam a liga de recrutamento, vejam se há jogadores que vos interessam para o vosso grupo. Contactem-nos. Expliquem qual é a vossa ideia do vosso grupo. E contactem-nos a dizer, olha, o meu grupo é isto e assim e tal. Estamos a crescer e gostávamos de contar contigo. Coisas assim desse género, malta. O que é isto? Ah, isto é o modo carreira. Vou aqui à outra batalha que está na segunda jornada que eu ainda não fui ver, malta. Temos aqui a nossa equipa. Esta já é a primeira equipa dos Portugal, é B. Não quer dizer que seja mais forte ou mais fraca, mas é a primeira, aquela que já vai na segunda batalha juntos. Portanto, estou se a cliquei mal. Portanto, esta equipa está cada vez mais forte, obviamente. Já tem o Quintero e o Alexandre que são membros antigos, o Dani também, são membros que vieram dos Portugal e B. E o Camporé, que é um excelente treinador, e o Little Pig, que é outro excelente treinador, é que comporem esse leque, malta. O objetivo do Quintero, do Alexandre e do Dani Sporé era motivarem-se na equipa B para se tornarem treinadores ao seu nível. Principalmente o Quintero, que é um treinador já com muita história, que eu possa ter outra vez uma paixão pelo OSM e ganhá-la aqui nos nossos Portugal e B, malta. Vou dar aqui uma vista de olhos nas vergonhas. A primeira vergonha foi aqui com o Márcio. O Márcio é um treinador muito ativo na nossa comunidade, portuguesa-brasileira, malta. Ele é um grande participante aqui nos nossos fóruns. Eu levei 4 batatas dele, malta. Não consegui fazer a tática e passei aqui uma vergonha, malta, uma vergonha. Portanto, esta liga está a correr de mal a pior. Já tenho a moral toda aí embaixo. Eu vou ter que pensar aqui numa forma de começar a ganhar jogos. Amanhã vou jogar também contra este treinador, que tem 2 derrotas seguidas. Mas pode ser que consiga alguma coisa, malta. Pode ser que consiga alguma coisa, mas como é óbvio, eles são todos excelentes treinadores. São do grupo Eder Resolve. E quando uma pessoa não está 100% focada a dar 100% do seu máximo contra treinadores de topo, vamos logo à viola. Já agora vou à classificação, não é? Vou aqui ver aqui uma vista de olhos na classificação. Vou ver quem está à frente. Malta, liga aqui dos Eder Resolve. O Ruiz Cilenoz também vai com 3 empates. Eu vejo a minha classificação, estou muito bem, não é? Em último. Mr. Bunny, que é um dos treinadores que está ali no nosso modo de carreira. Temos aqui vários treinadores de topo, malta. Vários excelentes treinadores. Por fim, no modo de carreira, beneficiei um pouco um treinador. No modo de carreira, não. Na liga de recrutamento, beneficiei um pouco o Manolo, o ser Manolo. Porque... Porque não fiz a tática, malta. Mas pronto, eu também jogava fora, ele possivelmente também me ganhava. Não consegui fazer a tática. O ser Manolo que está aqui, malta. Está aqui, está em oitavo. Está aqui na luta, aqui do pelotão da frente, malta. É como eu digo, recrutem, observem treinadores daqui, procurem recrutar. Este grupo é um dos tais que está a recrutar treinadores, malta. Daqui já recrutou vários, estão a recrutar treinadores. Tem um logotipo bonito. Portanto, tem aqui vários treinadores adeptos aqui do OSM Pro, malta. Tem aqui vários treinadores e este grupo pode se tornar bom. Obviamente destes treinadores depois vai ser feita provavelmente uma seleção de quem é que é ativo, quem é que não é. Quem está completamente a leste do que é o jogo. Quem está empenhado e fazer o grupo melhor. Depois isso é uma seleção feita dentro do grupo, malta. Pronto, é só. Aqui não há nada que interessa, malta. Malta, obrigado por assistirem. Hoje foi neste cenário um bocadinho diferente. Já sabem, escrevam aí nos comentários, malta. Perguntem aí dúvidas, estejam à vontade. Eu não consigo responder a tudo, eu não consigo responder às mensagens todas porque eu tenho recebido dezenas, malta. Dezenas de mensagens e é muito complicado. Muito complicado, malta. Dúvidas que tenham táticas eu não esclareço, malta. Não esclareço. Vocês nem imaginam as dúvidas que eu tenho táticas. Eu se estivesse o dia inteiro a escrever e responder a dúvidas de táticas eu não respondia a todas. E juro que é verdade. Malta, um abraço a todos, malta. Obrigado por estarem aqui connosco e mais um dia aqui no nosso OSM Pro. Um canal que é pequenino mas já está a crescer, malta. Entretanto, chegámos às 200 mil views. Eu vou fazer uma publicação amanhã. Obrigado, malta. Obrigado a todos. Um grande abraço. Fiquem bem, malta. Fiquem bem. Obrigado por estarem aqui connosco. Bolinha para subscrever o canal. Deixem o vosso like, malta. É muito importante. Não se esqueçam de dar aí o vosso apoio. Há muita malta que não consegue apoiar monetariamente o canal. É aí embaixo no botãozinho de aderir. Mas apoiem com o vosso like, malta. Já é uma excelente ajuda, está bem? Um abraço a todos, malta. Fiquem bem e até amanhã.